Não, mãe, eu não quero ir na peça, a maldição da bruxa, eu não quero. A estação da bruxa deve ser... Maravilha. Agora nunca mais vou relembrar esse momento. A estação da bruxa deve ser... Muito ruim, hein? Ai, eu os amaldiçoo acusadores a terem uma morte sombria e terrível e a voltarem do túmulo como mortos bíblicos. Deixam suas almas, suas almas serão amaldiçoadas por bom eternidade. Mata a bruxa! Mata a bruxa! Mata a bruxa! Que fofo, olha, eles com soma gracinha. Mata a bruxa! 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 Ah, não. De novo não. Bruxa! Sabemos que você está aí! Ali! Não! Bruxa! Os mortos estão voltando! E aí, amigão? Tudo bem? Os mortos estão voltando! Ele disse que os mortos estão voltando? Não, não, não. É! A árvore me disse! Já chega dessa história. Uma coisa é ser maluco na frente da família. Mas na frente da cidade toda, não. Chega de conversar com fantasmas, de conversar com a vovózinha, ou o que foi agora mesmo? Acho que foi uma árvore. Tá de castigo, ouviu? Isso é ridículo. Queria que todo mundo visse o que eu vejo. Eu não pedi pra nascer assim. Engraçado. Nem a gente. Ah, crianças, vai entender. Oh, categoria de gênero. Meu amor, às vezes as pessoas falam coisas que parecem maldade. Mas é só porque elas têm medo. Ele é meu pai. Não devia ter medo de mim. Ele não tem medo de você, filho. Ele tem medo por você.